Sol a brilhar E vem fazer amor E vem fazer amor Com a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor É o verão, é o calor É a paixão, é o amor É o verão a começar E o coração a palpitar É a razão Para te amar E passamos o dia a curtir Esperando a luz do lugar Decidimos depois onde ir Porque a noite ainda vai começar Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor É bom demais Vou te pedir Uma vez mais E repetir Que o corpo está a evoluir E já não dá Para reprimir Chega para cá Juntos vamos se divertir E a primeira volta já passou Está calor, vamos arrefecer Se a cerveja ainda não congelou Aproveita e vamos beber Tira a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Tira a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor E vem fazer amor E vem fazer amor Olha, aqui estás, aqui estás, aqui estás, dá para aqui recomeçar Já tudo o que te foi refrescar Vou te beber Sempre pensar Que é por ti que vou continuar E a segunda volta já passou A cerveja já está a crescer Vamos voltar a fazer amor E por isso tenho que dizer Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor 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 E vem fazer amor